Fala galera, eu sou o Paulo e essa é uma dica caseira de creme pra levantar o bumbum. Vocês vão precisar de uma banana, uma colher de sopa de gelatina incolor, só que tem que ser incolor. Fez essa mistura? Gente, gelatina incolor, ela tem uma quantidade de colágeno, tá? E a banana, muitas vitaminas, inclusive a BC. Fez essa mistura? Passa no bumbum de vocês, o restante passa no braço, passa nas pernas, que é um ótimo hidratante. Enquanto tá passando no bumbum, movimentos pra cima, né? Pra levantar, deixa agir por 10, 15 minutos e encha a água. Pele mais hidratada e vocês fazendo uma vez por semana, firma a pele do bumbum.